Música As consequências da cheia do Rio Madeira começam a aparecer. No setor da construção civil, mais de 3 mil trabalhadores foram demitidos neste mês de março, segundo o sindicato da categoria. O pedreiro Francisco Edmar é mais um entre os milhares de trabalhadores demitidos nas últimas semanas das empresas da construção civil, que estão paradas por falta de material de construção. Desempregado há cerca de 10 dias, ele se preocupa com o sustento da família, que não tem de onde tirar, e não sabe como vai viver nos próximos meses. Os empresários estão alegando que não dá para construir, porque a saca de cimento que era 28 está 50 e pouco, 52, aí não dá para ele, e prejudica a nós também, porque nós, um trabalhador da construção civil, depende desse material para trabalhar. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, desde o mês passado, quando teve início a crise do desabastecimento no Estado, já foram demitidos cerca de 3 mil trabalhadores do setor. Pelo menos um terço deles estava contratado desde o primeiro semestre do ano passado. Muitos profissionais parados, né? E falta de material, e as empresas demitindo, recidindo os contratos, isso é um dado preocupante para nós. Daqui a dois meses, começa o chamado verão amazônico, que vai até o final do ano. Normalmente, essa é a época em que o setor da construção civil dobra o número de contratações. Mas, diante dessa crise de desabastecimento que o Estado enfrenta, as consequências para este setor da economia nos próximos meses ainda são imprevisíveis. Mesmo depois que as águas do Rio Madeira baixarem, liberando a BR-364, a rodovia terá que ser reconstruída, dizem os especialistas. Até a obra ficar pronta, o tráfego na região ficará restrito. Para tentar minimizar os prejuízos dos trabalhadores, o sindicato está negociando acordos com as empresas. Já foi feito um acordo com o sindicato das empresas, para que recontrate todo esse povo novamente. Nós já pedimos essa recontratação dos operários, mas, por enquanto, nós estamos esperando essas coisas melhorarem, né? Ou seja, as águas baixarem e estirarem mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto